Fala galera, aqui quem fala é o Luke, muito bem vindo ao simulator de Spiderman, hoje eu vou virar um Spiderman, eu vou escolher um dos personagens aqui, esse aqui é o clássico, Morales, gostei, 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 mas precisa de Roblox, então Homem-Aranha de Ferro, vou escolher esse daqui. Caraca, loucão, tá louco, e o melhor de tudo, usei o pulo duplo, um, dois, será que tem vilões? Vou escolher aqui uma arma, boa, arma de fogo, e também tem como usar teia, Venom, vem aqui, o Spiderman, eita porra, boa, o Thanos, caraca, 1, 2, 6, e, caraca, Tá louco Só, só pulando de teia, sou Homem-Aranha de Ferro Eu sou Homem-Aranha, eu sou Homem-Aranha, eu vou proteger essa cidade, eu juro, que eu vou proteger essa cidade, por minha vida, eu juro, eu juro. Caraca, o Venom dá bastante dano. Caraca, tá louco. Caraca, tá louco. Caraca, tá louco. Caraca, 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 Beleza? Eu sou... Eu sou você, Maísmo. Eu sou também o Homem-Aranha. E você? Quem é você? Eu também sou o Homem-Aranha. Só que eu sou o Homem-Aranha muito mais maneiro do que você. Não é nada, meu parceiro. E o Thanos tá vindo aí. Outro Homem-Aranha. E o Venom tá atrás dele. Pó, 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 pó. Pó. E aí, Homem-Aranha? E aí, Homem-Aranha? E aí, Homem-Aranha? Eita, de novo o Thanos? Opa. Opa, tô matando. Mas já vou fugir, cara. Senão eu vou... Vai ser adeus pro Lucão. Eita. Opa, Homem-Aranha clássico. Cara, peraí. Chega aí. Ah não, Carnificina. Vem aqui, Carnificina. Piau, 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 piau. Vem aqui, Thanos. Opa, o Carnificina. Carnificina é tipo o Venom, só que o mais forte. Ah, Carnificina de novo. Opa. Vem aqui. Ia... Pua. Buguei, minha gente. Caraca, buguei. Eu vou ter que reiniciar aqui, peraí. Reiniciar aqui. Opa, eu também sou você, Homem-Aranha. Opa. Como assim? Precisa de Roblox pra comprar o martelo do Thor. Agora eu vou testar... Isso daqui que eu nunca vi. Uhum. Uhum. Quem é você, Lizard? Ah, aquele Homem-Largato. Quem conhece o Homem-Largato? Comente aí, o Lizard. Quem conhece esse vilão? Eu conheço. Duvido que vocês já conhecerem esse vilão. Porque eu assisto a uma série de Homem-Aranha em... Danos. Caraca, eu vou vazar daqui. Eu juro... Que eu vou proteger essa cidade. Vou salvar... Essa cidade. E proteger... As pessoas do mal. Eu juro... Que eu vou... Destruir... Eu destruir, quer dizer... Salvar as pessoas. Piaaa... Teia. Piaaa... Teia. Piaaa... Teia. Piaaa... Teia. Piaaa... Teia. Teiaaa... Piaaa... 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 Taa... Teia... 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 Piaaa... 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 Que é todo ter perdido. E eu tô até perdido aqui, cara. Tem alguns vilões que precisam ser neutralizados, que precisam ser derrotados. Opa, isso aí é a escola do Peter Park, isso aí deve ser a escola do Peter Park. Eu acho que é uma escola, deixa eu ver aqui um negócio. E é uma escola, é a escola do Peter Park. Quem não conhece o Peter Park, o Peter Park ele é um Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha, esse personagem aí que eu tô usando é o Homem-Aranha. Vai. Opa, tá nojo de usar meu ataque. Opa. 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 Vem aqui, prisioneiro. Criminal e prisioneiro. Le Matter. Vem aqui, prisioneiro. Cara que tá louco. Fugiu daqui, senão eu vou ficar aqui pra sempre Opa Eu vou na mão mesmo Boa Fugiu daqui Fugiu daqui Fugiu daqui Fugiu daqui Quero ficar lá naquela torre lá Boa Vou derrotar agora o último vilão Vem Quem que vai vir? Mistério Você é o meu inimigo Você mentiu pra mim Tá Você merece Você mentiu pra mim mistério E eu não vou perdoar você Mulher aranha É Mulher aranha Ah quer saber eu vou ver Caraca Mulher aranha Então bom gente Isso aí foi o vídeo de hoje Quem gostou Deixa o like Se inscreva Lucas Roberto Eu sou um Spider Lucas E até logo E fui 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 Fui